Tudo alagado, tudo, tudo, tudo. O cara já perdeu um carro ali, o carro do cara saiu descendo. Olha os caras do salão ilhado. Está alagado de transbordar, velho. A árvore lá. Aqui, o carro novinho vem descendo aqui no rio, olha você. O carro novinho. Olha, olha, olha. Olha esse, velho. Olha. Meu Deus, que isso. Onde está aqui, meu filho? Há outro lá, lá. E aí, senhor. E aí, senhor. O nome de Jesus! Muito bom!